Tá difícil, hein? Alguém tem que mudar essa situação? Bruno Fraga tem 18 anos aqui no Rio mesmo, Copacabana. Eu sou competitivo, gosto de cantar. Fazer de outros passos. Mas em relação a canto, eu faço aula há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Como é que eu acho que eu estou a ser? Espero, cantando e sendo quem eu sou. Arrebenta, garoto! E o que você preparou pra gente? E agora, que faço eu na vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando me encontrar, vou me perdendo. Buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos. Do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Tá aí um exemplo de música boa, com uma interpretação boa do Caetano Veloso. E foi uma grata satisfação também te ouvir. Obrigado. Eu fiquei surpreso. Eu só achei você muito tenso, sabe? Você tá tipo presão, cara. Mas eu gostei. Achei que foi interessante, cara. Obrigado. Bruno, achei você entregue, afinadíssimo. Parabéns. Obrigado. Meu irmão, você tem um respeito gigante pela arte de cantar, pela arte de interpretar. Meu irmão, você tá forte em São Paulo e é candidato a top 10, doutor. Obrigado, obrigado. Pra mim é sim. Provavelmente também te vejo no top 10. Tomara. Você foi uma grata surpresa, mas cara, se solta mais porque agora o bicho vai pegar, entendeu? Sim. Valeu. Até São Paulo, quatro sims pra você. Eu acho que ele tem tudo pra dar certo. Vamos buscar lá, tá? Vamos buscar lá, tá? E pra brigar, hein? É malandro pra brigar. Amém! Uhul! As pessoas têm acesso gratuito à internet, tá? Pode pesquisar, ver os seus e-mails. Enfim, o mundo digital. No início era meio cansativo, porque é muita criança. Mas é um prazer enorme, falo pra todo mundo isso. Trabalhar aqui é uma honra. É mais um aliado na nossa missão, assim, de trazer um pouquinho de dignidade pra comunidade. O Daniel é um guerreiro que tá com a gente nessa. Desde pequeno eu já ouvi a música, porque meu pai também é músico. Ele olhando, vendo o meu pessoal, minha banda, ele começou a se empolgar com isso. Daí surgiu o Daniel Músico. Eu influencia até nas crianças, porque as crianças vivem vendo ele cantar. Ele é um cara super extrovertido, um cara que tá sempre fazendo amizade com todo mundo. Então, na corrente positiva, que o Daniel vai ser o novo ídolo do Brasil. Tarde de praia Na minha rede Tomara que caia Uma criatura assim Deus que me valha Canto de ceia Rabo de arraia Noite de luar Tem fim Eu dava tudo Vocês pra mim toquei Henrique Ô, Daniel Você tem o maior estilo, velho Estilo de artista, viu Eu achei muito legal Eu quero muito ver onde você chega, Daniel Pra mim é assim Não tem como demonstrar sem instrumento e eu conseguir ouvir a harmonia da tua música Pra mim é um mega, assim Achei lindo você cantando Achei lindo você cantando Achei que essa música lhe caiu muito bem Eu fiquei até arrepiada, assim Parabéns Eu que sou fã desse programa Não vou perder nenhum pra poder te ver crescer Sim Já tá em São Paulo Já tá em São Paulo Tem três sims Sim Isso aí, Daniel São Paulo Segura aí Rapaziada aí da pra reggae, tamo junto E eu tava fazendo as minhas contas aqui agora E no nosso programa só mulher foi aprovada até agora no Rio de Janeiro, né Mas calma meninas, calma Que ainda tem mais uma audição A audição do Leonardo Valentim Então Leonardo, mostra pra gente que você tem condição de vir pra São Paulo Entra nos dois mil e doze Até agora a mulherada está ganhando de goleada Nove mulheres aprovadas contra dois homens Eu dei pra São Paulo O último candidato do dia está preparado para cantar e diminuir esse placar Vai lá Leonardo Come on Yes E aí Chase Cabelo maneiro, hein Opa Eu uso esse estilo também, só que hoje eu dei uma penteada Deu uma penteada? É No que que você trabalha, Che? Eu trabalho de bike boy Bike boy? É, tem eu mais outro rapaz que a gente trabalha entregando documentos Né, nas ruas de Vitória, nos bairros lá E a gente trabalha de bicicleta Uma bicicleta E daí da moto a gente usa a bicicleta Legal Tem que trabalhar para sustentar o neném, né Ah lá, é pai? Sou pai Quanto tempo teu neném? Um ano e quatro meses Beleza, né? Bom Eu também sou pai Tenho três meninos lindos Um de dez, um de nove, um de dois aninhos É mais bonito que o meu? Olha, eu tenho certeza que é Como você também tem Muito bom, muito bom Você vai cantar o que pra gente, é? Vou cantar a evidência do Daniel Come on! Eu me afasto Com as nossas vidas Acho que ele tá muito emocionado E eu consigo te ver cantando vários estilos de música Vários gêneros musicais Pra mim, é assim E agora depende do supla E você ir pra São Paulo Ou voltar pra Vitória Champs Você já foi pra São Paulo? Nunca, mas é o meu sonho É? Eu me deixei um maluco tu, cara Já andou de avião? Oh, meu Deus Eu vou te dar o voto Não por essa choradeira que você fez aí e tal Que eu realmente acho que você pode ir pra São Paulo e representar Sem essa roquidão, tá? Esse é o meu voto E se prepare, meu amigo Você vai pra São Paulo Ok? Bem-vindo ao Windows Uh! Papai conseguiu, meu filho Tô no Windows 2012 E vou chegar longe Léo Valentino Windows, caramba!